Olha só, gente, a Polícia Militar, através da Força Tática, realizou a apreensão de 13 quilos de drogas, né, de maconhas, e prenderam duas pessoas ontem no centro da cidade. O Albert Silva esteve acompanhando esta ocorrência e traz as informações pra gente agora. E olha só, na tarde desta terça-feira, a Polícia Militar, através da Força Tática aqui em Trasaguas, prendeu dois indivíduos, um de 25, outro de 23, eles estavam com um entorpecente no centro da cidade, ali na Praça Ramstebit, né, e através de denúncias a polícia conseguiu chegar até esses dois indivíduos. Com eles estavam portando aí essa caixa de isopor, que tinham oito tabletes de maconha. Um deles confessou que teria mais desse entorpecente na sua residência, portanto, mais uma equipe policial foi até a residência de um deles, e chegando no local conseguiram, né, também identificar mais dez tabletes de maconha. Eles estão presos aqui entre as lagoas, eles vão ficar à disposição da justiça, inclusive um deles iriam pegar um desses tabletes de maconha e iria enviar via correio pra algum lugar local, esses que eles ainda não confessaram aonde iriam enviar. Mas iam enviar via correio pra outro endereço aí, pra outro lugar. Portanto, foram presos, viu, foram presos na tarde desta terça-feira, estão aqui à disposição da justiça.